Rainbow High chegou aqui no PKXD! É isso aí galera, chegou o Rainbow High! Eu nunca assisti esse daí, você já assistiu esse? Eu já assisti Fidelis, mas eu não lembro muito bem. É mais voltado a elas na escola, elas fazem um curso de moda e ficam desfilando seus looks mirabolantes, é bem legal! Entendi! E eu quero saber de vocês se vocês já assistiram o Rainbow High galera. Galera, comenta aqui no campo dos comentários que eu quero saber se vocês já assistiram. Eu nunca assisti, mas depois eu vou assistir para ver como é que é, hein? É verdade, elas lembram bastante a LOL, né? É, lembra bastante a LOL mesmo, é um desenho da LOL, é mais ou menos isso? Elas são parecidas com a LOL, inclusive elas são do mesmo, digamos, que fabricante. Ah, entendi, agora faz sentido. Ah, então o que tem mais aí? Você sabe o que mais tem? Vamos lá na escola que deve ter super novidades lá dentro e aí a gente já vê junto com o pessoal. O que você acha? Ah, beleza, pode ser. Rainbow High, então pode ser parecido com o quê? Deixa eu ver aqui, ó, vou entrar aqui dentro da escola. Nossa, mudou tudo, Ju! Olha só os armários de arco-íris para combinar com o Rainbow. Que demais! É, quem não sabe, Rainbow é arco-íris em inglês, não é mesmo? É verdade, olha só, tem aqui o look da Sunny, da Skyler e da Violet. Então essa daqui é Sunny? É Sunny de sol, por isso que ela é amarela. Entendi. A Skyler. Skyler. A Violet. Com certeza eu vou usar primeiro o look da Violet. E dá para alugar de graça, olha só que legal. Nossa, olha o tamanho da sua boca agora. Olha, eu gostei muito da minha maquiagem, hein? Tô estilosa? Dá estilosa, dá estilosa. E eu vou fazer aqui, ó, também. Eu vou clicar aqui, meu Deus, deixa eu ver. Que negócio foi esse? Fiquei de cabelo branco, é isso? Ah, eu gostei do seu look, hein? O cabelo branco combinou com você. Olha o meu look, pessoal. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. É o Fidel e Sunny. Fidelane. Eu acho que os nossos looks merecem o like no vídeo, hein? Merece, será que merece, será que merece? Eu creio que merece também, galera. Então deixa bastante gostei nesse vídeo. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Porque são dois vídeos no meu canal e um vídeo no canal da Jubis, não é? É, isso aí, galera. E se vocês perderem a inscrição, vou perder as novidades. Porque quase toda semana tá saindo atualização. Uma mais inscriva que a outra no PKXD, né? Exatamente, galera. E logo, logo tem mais atualizações. Mais atualizações mesmo. Tipo, gravidade zero, né? Que tá chegando também. Sim! E tem mais novidades aqui no vídeo. Então o pessoal tem que achar o vídeo por completo pra não perder nada. Exatamente isso. Agora eu quero testar o outro ali também. O outro, esse daqui, ó, galera. E vocês conseguem totalmente grátis aqui. Só vindo aqui e alugando, não é mesmo? É, olha só. É só você assistir um anúnciozinho rapidinho. Ou se não, se você tem o X de plus, é só clicar e pronto. Você já tá com o seu look mirabolã. Ah, eu não consigo alugar outro porque o meu não acabou ainda. Tem que esperar acabar. Ah, é verdade. Tem que acabar o aluguel. Mas vamos ver aqui o que temos dentro da sala. Olha só. Nossa, esse daqui demora, hein? Olha, demora muito pra acabar, viu? É verdade, ó. Quase o dia inteiro a gente fica vestido de Rainbow High. É, galera, olha só. Esse daqui é o que eu mais já vi demorando. Porque os outros eram bem mais rápidos, né? É, eu concordo com você, Fidelis. Olha, a gente tá todo esse tempo vestido. E até agora, nada de acabar. Então, ó, vamos ver o que tem mais aqui, ó. Tem um símbolo grandão de R-High aqui agora no lugar da diretoria aqui. Ah, é verdade. E aqui só tem três looks. É, acabou. Três garotas, mas elas são um monte. É, então, porque, ó, a gente tem o roxo, né, do arco-íris. Temos o azul do arco-íris aqui. E temos o amarelo. Só que falta vermelho, laranja, verde. Falta um monte, hein? Verdade, olha só. Inclusive, elas estão aqui nas faces do refeitório. Ah, mas aqui são só... Não, aqui tem as outras também, é? É, olha só. Tem esse rosa. Deixa eu ver se aqui tem mais outro, olha. Tem a vermelha. A vermelha aqui, galera, na fotinha, olha só. Hum, será que vai chegar mais looks? Eu acho que pode ser que sim, viu? Nossa, ia ser demais. Mas no spoiler do PKXD, eles tinham falado que era só três, né? É, eram três garotas, mas quem sabe se o pessoal vim aqui alugar bastante, eles não tragam mais looks. É, isso mesmo. E dá pra comprar também? Deixa eu ver aqui se dá pra comprar. Ah, eu não sei se é por moeda ou se é por gemas. Ó, os negócios da dança... Tem uma dança, dança do fio dental. Dança do fio dental? Como assim? Pera aí, eu vou comprar essa dança aqui do fio dental, galera, que eu quero ver mais o que que tá... Será que é o que eu tô pensando? É o que você tá pensando, Fidelis. Nossa, igual o Fortnite. Quem é? Ó, 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 ó. É, 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 é. Ah, bom demais essa dancinha, galera. Você sabe fazer essa dança na vida real? Eu vou fazer um vídeo bem legal lá no meu Instagram, dançando a dança... Eu e a Jubis, vamos, Ju? Vamos, bora. A gente grava um vídeo bem legal dançando a dança do fio dental e aí a gente coloca os molequinhos dançando junto, galera. Vai ser muito engraçado. Então, se você quer ver esse vídeo, eu na vida real e a Jubis na vida real dançando com os nossos molequinhos de PKXD, passa lá no Instagram. É arroba fidelis.pkxd ou arroba itjubis, não é mesmo? É, isso aí, Fidelis. Agora, olha só, além da dancinha, temos aqui um novo monstro. É verdade, fora o Rainbow High e tudo mais, tem um novo monstro aqui dos Rainbow Friends, porque Rainbow High e Rainbow Friends combinam, né? Ah, é verdade, são os amigos coloridos e as amigas coloridas. Exatamente, exatamente, galera. Então, ó, mais um monstro de Rainbow Friends aqui desloqueado pra vocês. Vocês podem comprar por 120 moedinhas, que é o pink, né? É, isso aí. Eu vou comprar também o green e o blue, porque eu não tinha, eu esqueci. Nossa, esqueceu de comprar? Então aproveita já pra não perder de novo, hein? É muito bom quando eu volto os pacotes aqui do PKXD, porque, ó, se você é que nem eu, esquecido da Silva, você vai lá e compra de novo. De novo não, né? Compra. É, pois é, pois é. Então, galera, deixa eu ver, tem mais coisas aqui? Será que tem mais coisas pra gente fazer? Ah, olha aqui, voltou algumas coisas da LOL aqui em cima, tem a bola da LOL. É R$4,90, acho que aí a gente já tem, né? É, voltou a bola da LOL, eu já peguei todos os negócios da LOL aqui. Voltou o caixa da Nação XD. Ah, é? É, ó, caixa da Nação XD aqui pra você pegar as coisas de futebol. Deixa eu ver o que mais. Tem os negócios de bebezinho, voltou um monte de coisa legal. Olha, a caixa estelar tá por 3G, mano. Caixa estelar aqui, ó, galera, também. Pra você conseguir a sua roupa, eu já consegui a minha. Nação XD aqui, ó, tem um monte de coisa que eu acho que eu não consegui. Depois eu vou tentar pegar de novo. E eu acho que é isso, tem mais dança, será? Vamos lá fora, será que tem mais alguma dança que desbloqueou? Ah, eu vou primeiro colocar meu look de Rainbow High, prontinho, agora a gente vai lá. Tá, beleza. Deixa eu ver, eu já tenho, eu não sei se eu tenho aqui tudo de Rainbow High já. Deixa eu ver aqui, ó, meu vestiário. Já tenho já, ó, as 3 aqui, ó. A roxinha, a amarelo e a verde. Azul, claro, né, sei lá, azul água, verde água. Eu vou colocar aqui. Ah, Fidel, a gente tá esquecendo de um detalhe. Qual detalhe? O minigame. É mesmo, galera, voltou o Fashion Stars, olha só. Voltou o Fashion Star. E, galera, no Fashion Star agora falaram que tem coisa diferente. A gente pode passar lá no Fashion Star, né, Ju? É, vamos dar uma olhada, vamos ver o que que mudou, o que que tem de interessante. Vamos, não tem mais dancinhas novas, era só essa mesmo, do fio dental, top. Eu vou entrar aqui no Fashion Star. Vamos ter que colocar a mudopulga, como já faz. Ah, é verdade. Valeu me engano. Então, bora lá, galera. O tema é loucura. Deixa eu ver aqui. Ah, acho que tá igual, né, só tá mudando aqui. Ali atrás tem um negócio de Rainbow. Ah, então eu tenho que vestir uma roupa bem doida. Pera aí, é comigo mesmo. Pera aí. Ah, são as roupas das 3. A única diferença é essa. Ah, eu pensei que ia mudar o... Ah, então é fácil fazer as coisas, sabe? Não, só acrescentou mais um negócio ali. Então, acho que tá igual. Ah, então deixa eu correr aqui e fazer uma roupa bem doida, deixa eu ver. É, o tema é loucura, então tem que ser um tema de doideira mesmo, galera. Eu acho que eles devem ter colocado outros temas também, porque esse tema de loucura eu não lembro de ter visto. É, é verdade. Não tinha antes, não. Realmente. Então, bora lá. Vamos fazer uma roupa bem doida, galera. Tem que usar o tempo, tem que usar o tempo ao seu favor. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que tem. O que mais eu vou fazer aqui, galera? Ó, tem um sapato novo aqui que não tinha antes também. Vou colocar esse daqui. Eu acho que vai colocar alguns itens. E é bom, é bom esse... Esse minigame, porque o que você não tiver, você pode comprar. Ah, é verdade. Bem me lembrado. O que você não tem, galera, você pode ir e comprar. Por exemplo, ah, não tem a coroa, um exemplo. Aí você vai lá e compra. Tem coisas também que são de eventos, que aí muita gente não tem. E pode aproveitar pra comprar. Então deixa eu ver. É verdade. Tipo eu que esqueci de comprar o pacote do Ebro Pento, ó. Agora é a minha vez. Eu esqueci de comprar mais alguma coisa. Já aproveito o minigame pra comprar. É isso mesmo. Deixa eu ver. Ai, deixa eu... Ai, eu quero achar um cabelo bem doidão. Deixa eu ver. Ai, eu já acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Eu vou colocar esse aqui, beleza. Vou pintar aqui agora. Vou pintar assim, ó. Prontinho. O negócio vai ficar doido. Você tá muito desgraçado. O negócio vai ficar doido. Vai ficar doido. Peraí, deixa eu ver aqui agora o que tem aqui de bom. Vou pintar aqui. Eu vou ficar laranja. Pronto. Agora eu vou fazer alguma coisa bem doida aqui, ó. Deixa eu ver. Esse daqui, beleza. Olha lá. Se você também não tem o gesto do Naruto, você pode aproveitar pra comprar o gesto do Naruto também. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu acabei já. Acabou. Ai, deixa eu ver aqui o fone. Alguma coisa pra colocar na cabeça. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Daqui tem sapato. Ah, tem chapéu. Eu não coloquei fone, é verdade. Deixa eu colocar um fone aqui, ó. Pra ficar... Eu não tenho esse fone aqui de nuvem. Fone de nuvem? Você não tem? Não, não tenho. Então é bom que você já aproveita pra comprar já. Eu acho que eu tenho tudo aqui, galera. Eu acho que eu tenho tudo. Mas aí também, quando eu começar a votação, se outra pessoa colocar alguma coisa que você não tem, você pode comprar do mesmo jeito, galera. Eu vou só clicar lá no carrinho, que aí você vai conseguir comprar as coisas dos outros jogadores também, galera. É algo muito doido. Olha só, a menina também tá muito doida. Unicórnio aqui, ó. Sério. Isso aqui vai ser engraçado. Tá muito engraçado esses looks. Fala sério. Tá muito engraçado mesmo, galera. E eu quero ver vocês também votando aí qual foi o look mais doideira que vocês viram aqui. Ó o look da Itjubes também. Tá muito doideira. Olha isso. O senhor ficou muito engraçado. Um look bem malucão, galera. Vamos ver agora que vai começar a votação. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos ver. Ó, 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 ó. Ó, vote. Começou. Look mais doido. Look mais doido, galera. Ai, deixa eu ver. Já sei que eu vou votar. Eu vou votar. Votei. Eu já votei também. Eu já votei. E eu já vou falar meu voto já. Votei na Itjubes porque eu não posso votar em mim mesmo também. E eu votei no Fidelis. Ó. Então bora ver se mais alguém votou na gente e ver quem ganhou o look mais doideira aqui do Rainbow High. Olha só, o novo. Vamos ver o vencedor. Escolhendo os vencedores. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. E eu ganhei. Olha, tinha coisa que eu não tinha. O fone. E você empatou, olha só. É verdade. Olha só, e você tava com um chapéuzinho que eu não tinha. Olha, é verdade. Eu também não tenho esse chapéu. Bem lembrado. Caraca, galera. Que doideira. Eu e o Unicórnio... Unigamer ganhamos. Unigamer. É. E aí, galera. Eu não tinha também. O fone de ouvido que eu peguei eu não tinha. Eu pensei que eu tinha, mas não tinha. E aí eu fui e comprei, galera. Muito bom isso daqui. É muito bom. E vamos ver aqui, ó. Desbloquei uma figurinha também. Ó, deve ser do evento de Rainbow High, será? Sunny Madison. É isso mesmo. Vem ser uma partida do jogo Fashion Star durante a ação Rainbow High 2023. 2023, olha só. Aê! Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de montão, que senão esse vídeo vai ficar muito longo. Tô indo nessa. Falou e dá um tchau, tchau, Ju. Tchau, pessoal. Tô indo nessa. Falou e fui. Abraço, pessoal. Tchau, pessoal.